Oi! Cheguei! Então, gente, bem-vindos ao meu canal de vlog novamente. Hoje eu vou fazer uma maquiagem louquinha e vamos ver o que vai rolar. Vou botar ele sentando aqui e vamos fazer uma linda maquiagem nele pra ele sair. Temos um pequeno probleminha porque o Alquim tem uma cor um pouco diferenciada da minha. Mas tá tudo bem. Como é que a gente vai começar? A gente primeiro vai botar um serum no Alquim. O que você está fazendo hoje? Como foi o seu dia? O que você fez? Eu fiz videogame. Vou botar dois. Vou botar 14. Você vai ver quatro? Você vai ver quatro? Quatorze? Quatorze? Quatorze ou quatorze? 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 Eu sou realmente muito branca comparado a ele. Eu não sei como é que isso vai dar certo. Essa pessoa está amassada e fica. Por que não vai dar certo, não? Quatorze? Quatorze? Tá, vamos ver se funciona, meninas. Olha pra mim. 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 Isso realmente me enxergou. É sério. Eu me enxergou. Você não ficou tão branco? Um pouquinho, né? O meu Deus, está tão branco. Tá, tá, tá? Você deve botar uma foto branca que você está branco. Você pode botar um pouco branco. Você está abrocaindo. Por que você está com medo? Você não pode clicar a boca O que? Você está literalmente assim Isso era isso, eu estava tipo... Isso é verdade Descubra a boca Isso é assustador Vamos colocar esse aqui, meninas Esse branque é muito bom Porque o Joaquim está muito bom Sem fones Descubra a nossa boca, isso é tão assustador Come here Come here, look at me Não, isso é branco Você não precisa de seus olhos Eu preciso de você, eu preciso de você O que você está fazendo? Você está falando? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Descubra Eu não sei o que Eu não sei o que Eu não sei o que O que? Porque Eu acho que é o que é melhor assim Mais longe Olha Eu gosto disso Eu gosto disso Ele só brinca com meus olhos E eu não sei o que é melhor E eu não sei o que é melhor Você quer que um tram Um queimadinho de sol aqui no palquinho Unh? Não estou do nada I'm sweating my eyes off Bonita, tá? Achou? Bonita? Tava pensando numa vibe mais Uma sombrinha rosa no olho dele What do you think? Sounds amazing My day Come on Why are you doing that? O olho dele é fundo What do you mean? O olho dele é fundo Doing a very beautiful eye shadow Come here, let's show people No, look at me again Your eyes are like deep I don't know how to explain it My eyes are deep My eyes are coming up Why in the name of you you're doing this? You're opening your mouth Agora a gente vai fazer um pontinho de luz no olho do Alquinho, tá? A gente vai pegar o iluminador Um pontinho de luz This is like that spot of light Is this what you do? No, babe Straight Look at me Oh, my eyebrows Oh, it's underneath the eyebrows So it pops Babe, stay normal No Like, look at me now No, no, no This chair's not good Move Amazing Oh, my God Yes Put your finger in my mouth What do you do? It looks dumb The little part of light Are you going to find everything? Sure Luminadorzinho Olha esse iluminado Ela é uma princesa Minha rainha Se eu vieram Ele ligou pra olhar no amigo dele Look at my eyes Tão linda, linda, tão linda Até não pra mim Tão linda, tão linda, tão linda